Voltamos mais uma vez, agora a gente vai falar sobre a origem do universo e algumas coisas que determinam a existência ou não na vida de um lugar. A gente vai começar com a origem do universo que é mais aceita hoje, a teoria do Big Bang, que é a teoria de que o nosso universo em algum momento foi um ponto menor do que um átomo onde concentrava toda a matéria e energia desse universo. E aí ele sofreu sucessivos processos e começou a se expandir e nessa expansão foram sendo criadas a matéria do jeito que a gente vê hoje, tá? Matéria e energia da maneira que a gente vê hoje. Uma das coisas que conseguem comprovar essa teoria é a lei de Hubble, que Hubble, que foi um cientista pesquisando, observando o universo, viu que as galáxias estavam se afastando. E ele reparou e foi lá, retornando na teoria do Big Bang, postulou essa lei, que o universo estava se expandindo e as coisas estavam se afastando, também. E aí foi criado o nosso universo, foi criada a nossa galáxia, a Via Láctea, foi criado o nosso Sol, posteriormente o nosso sistema, que fica atraído por um processo da atração gravitacional, da força gravitacional que o Sol faz com os outros corpos celestes que estão presentes nesse sistema, os planetas, as luas, e todos esses corpos celestes dentro do sistema vão girar em torno do ponto central de gravidade, que é o Sol. E aí, um terceiro planeta, um planeta relativamente pequeno, um planeta não tão próximo do Sol, nem tão longe, nem um gasoso, mas sim rochoso, a gente teve as condições ideais para gerar a vida como a gente conhece, que é a nossa própria vida, o nosso próprio planeta e esse sistema que a gente conhece como vida. Essa vida é baseada em carbono, nitrogênio, fósforo e todos esses elementos que a gente conhece. E para essa vida, para essa existência de vida, a gente tem algumas coisas primordiais, que é a nossa camada de ozônio, como a gente já viu na outra aula, a presença de água no estado líquido, a presença de uma temperatura constante, ou seja, uma atmosfera que mantenha essa temperatura regular, que não seja igual a outros planetas que não têm atmosfera, ou tem uma atmosfera muito densa, como vemos, e ela chega a ser tóxica e o planeta é extremamente quente. Um planeta onde a gente tenha um substrato, um solo rochoso, onde pode se construir em cima desse solo, onde pode se sobreviver, onde as pontas conseguem enraizar e florescer. E não tão próximo do sol para ser muito quente, nem tão distante do sol para ser muito frio, como os planetas gasosos, mas sim numa distância perfeita, em um equilíbrio perfeito entre a radiação solar não matar a gente e o calor do sol ainda conseguir esquentar os nossos dias, tá bem? Existe, a gente fala muito de gás carbônico, mas a presença desse gás também é extremamente importante no nosso planeta, porque ele é um dos gases de efeito estufa, também. Então, várias dessas coisas juntas, a Terra, o seu oi, a sua lua, que impede que meteoros batam na superfície da Terra o tempo inteiro, equilibra as nossas marés, equilibra os nossos mares, então tudo isso proporciona uma vida na Terra como a gente conhece. E aí existem pesquisadores que estão vendo novas maneiras de vida e pesquisando como a gente, a vida como a gente conhece, bactérias, animais, sobreviveriam fora do nosso planeta. Existe uma busca muito grande por vida fora do planeta, mas também, principalmente, uma maneira de levar a nossa vida para fora desse planeta. E aí a gente tem a exobiologia ou a astrobiologia, que é a biologia que vai estudar como é que essa vida que a gente conhece se comporta fora do planeta, tá bem? E aí a gente tem a utilização de bactérias, de seres vivos extremófilos, que vivem em condições super adversas, como em locais muito quentes, locais que têm muita radiação, locais que não têm a presença de oxigênio, tá bem? E esses animais, esses indivíduos, são enviados para fora do planeta para ver como é que eles se comportariam. Principalmente uma coisa central, que é a presença da radiação. A radiação fora do nosso planeta, ela é extremamente preocupante, tá? Eles se preocupam até com astronautas que são enviados para fora do planeta por conta disso. Porque a radiação mata, ela faz com que mutações ocorram muito rápido, o aquecimento do corpo ocorra muito rápido. Então, para ver como é que um corpo se comporta, né? Uma vida como a gente conhece se comporta, eles enviam esses, principalmente bactérias, para fora do nosso planeta. E aí a gente entra nessa discussão, né? Qual o planeta do sistema solar seria bom para abrigar a vida? A Marte é um grande candidato, é isso, mas a Marte ainda tem muitos problemas, como a falta de atmosfera, a falta de um campo magnético que deixa o planeta sem polos, e aí nossos animais não iam se comportar muito bem nesse local, né? Eles se comportam melhor no nosso planeta, eles já estão acostumados com isso. Também tem isso, a questão do solo de Marte, da adaptação das nossas plantas, da ausência de água. E aí se procuram planetas, não só dentro do nosso sistema, mas exoplanetas. São planetas fora do sistema solar. E uma das principais buscas é a água. Eu tenho uma indicação de filme para vocês, o filme se chama Interestelar. Ele é muito bom até um certo momento, que é o momento que eles entram no buraco negro, tá? Dali para lá é só ficção. Mas, antes, são teorias, principalmente a passagem do tempo em outros lugares, que é a teoria de relatividade do Einstein, por exemplo. Ele é extremamente bem explicado e é um filme muito bom de procura de novos planetas para serem habitáveis, tá bem? E do estrago que a gente pode estar fazendo no nosso planeta. Então, fica aí a dica de filme. Ali tem o Wally também. Eu não sei qual é a ideia do filme com isso, mas o Wally também é um filme muito bom. Mas mais para pensar e fazer a gente repensar o que nós estamos fazendo com o planeta, né? E é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado entendido. A gente se encontra na prova agora, não tenham medo. Vocês viram como minhas provas estão tranquilas, fáceis, vocês estão bem na matéria. E é isso, um beijo e até a próxima.